Conhece a origem do PlayStation? O console nascido em 94 só existe por causa de uma manobra secreta da Nintendo que traiu e enfureceu a Sony. Na década de 80, a Sony ditava os rumos da indústria da tecnologia, com o Walkman, o CD, o Discman, as TVs Trine, então os camcorders de 8mm. Era um império indestrutível que ganhava oceanos de dinheiro e não via por que se meter no volátil mercado de videogames. Mas o engenheiro Ken Kutaragi decidiu embarcar num projeto secreto. Ele desenvolveu, sem contar os seus chefes da Sony, o chip de áudio SPC700 que viria a se tornar o processador de som do Super Nintendo em 1990. Foi o começo de um relacionamento entre as duas que logo gerou projetos ambiciosos. A Nintendo pediu a Sony que desenvolvesse o CineSD, que era um leitor de CD-ROM para o Super Nintendo. E isso fazia sentido. A Sony era co-inventora do CD e dominava o formato na época. E também tinha uma corrida para levar os consoles de 16-bits para a era do CD-ROM. E a Sony desenvolveu um protótipo que combinava o hardware e o joystick do Super NES com um leitor de CD que se chamava PlayStation. Ele aceitava cartucho do CineSD e também jogos em CD. Mas, pelos termos do acordo, a Sony permanecia dona da tecnologia envolvida. Isso incômodou a Nintendo que costuma controlar com o mundo de ferro o hardware e o software das suas plataformas. Em junho de 1991, durante a Consumer Electronics Show, a Sony revelou ao mundo o PlayStation como ele era até então. Só um Super Nintendo com um leitor de CD. E no dia seguinte, a Nintendo anunciou que estava rompendo com a Sony e queria se associar a Philips para desenvolver um CD-ROM para o Super NES. E isso reescreveu a história. Surpresa e fodida da cara, a Sony decidiu entrar com tudo no mercado de games. Manteve o nome, mas projetou um console novo e revolucionário. O primeiro PlayStation, que foi lançado em 1994 e levou os videogames domésticos para a era dos gráficos poligonais, o 3D. Potente, acessível e sustentado por uma campanha de marketing colossal, o PlayStation foi um mega sucesso. O primeiro console da história a ultrapassar 100 milhões de unidades vendidas. Ken Kutaragi se tornou então presidente da Sony Computer Entertainment, o braço de games da empresa, cargo no qual ele ficou até 2011. E os games se tornaram o maior e mais lucrativo negócio da Sony. Mas e a Nintendo? O que aconteceu com ela? Eles capengaram. O tal leitor de CD nunca saiu. E o console portátil, o Virtual Boy, foi um fiasco. E a empresa só se reequilibrou em 1996 com o lançamento do Nintendo 64. E o sucesso não foi a ponto de competir com o PlayStation e os seus sucessores. Dali pra frente, a Nintendo acabou desistindo de disputar a supremacia tecnológica e apostou então em consoles com mecânica de jogos diferentes, como o Wii e o Wii Switch. Ao contrário da sua arquirrival, a Sega, que abandonou o hardware e virou só uma editora de games, a Nintendo continua viva e continua bem. Mas nunca recuperou a força hegemônica lá dos anos 80 e 90. E isso acontece por vários fatores, a começar por um ter traído a Sony. Gostou desse vídeo? Então não esquece de seguir e deixar um puta like.